O riacho da Lagoa do Meio, cheio! Segura, viu, Nicholas? Passando igual um rio. Eu e Nicholas, gravando esse momento lindo na região de Lagoa do Meio. Não é, Nicholas? É! Nicholas! Deixa o sandálio aqui, Nicholas. Bota a marcação em cima, bota a marcação em cima do sandálio. Aí, tá bom aí. A outra! A outra! Deixa eu puxar de peixe! Ui, ó! Aqui já tá com dor! Tá com dor! Vem pra cá! Não! É eu! Vem pra cá! Eu já tô me ligando! Quer uma coisa? Não! Não! A themina... 82 E aí... Aumento lindo de se ver Coisa que nos alegra muito Acho que o mais pedaço Aumento lindo de se ver